Olá meus amores e minhas amoras, tudo bom? Tudo bem? Gente, hoje eu vim falar pra vocês de um assunto que tem muitas pessoas que me perguntam lá no Instagram e eu vim contar pra vocês qual é o meu segredo, gente. Eu vou falar de unha, tá? Porque a pessoa já começa a falar das coisas, mas não fala de quem que vai falar. Então eu vou falar de unha, entendeu? Gente, eu tinha uma unha muito frágil, sério. Toda vez que eu encostava em algum lugar, a unha quebrava. Toda vez que eu lavava a mão, minha unha ficava muito molinha. E, gente, não dava. Minha unha não crescia, minha unha não acontecia nada. Então hoje eu resolvi falar pra vocês cinco coisinhas, cinco dicas que eu quero trazer pra vocês de coisas que eu andei fazendo na minha vida e que resolveu muito pra minha unha ficar durinha, assim e tal. Então, assim, hoje minha unha está desse tamanho porque eu tive que cortar porque ela estava muito grande. Mas eu vou deixar a foto aqui que eu sempre posto lá no Instagram, o tamanho da minha unha e tal. E hoje eu quero trazer diquinhos pra vocês, para a unha de vocês crescerem fortes, gente. Então show unhas fracas e unhas quebradiças, tá? Essa coisa vai mudar na vida de vocês. A partir do momento que vocês começarem a fazer essas coisas, essas dicas, que pra mim deram certo. E eu torço pra que você dá certo, tá? Então já deixa o seu like aí se você gosta desse tipo de vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, amigo. Porque você vai fazer parte dessa grande família, tá? A primeira dica que eu quero trazer pra vocês é... Gente... Toda vez que vocês forem fazer a unha, seja vocês, seja a manicure de vocês... Gente, eu conheço muita gente que não faz isso e eu acho que é uma coisa que... Gente, sério. Dá muito resultado, é um resultado super diferente. Gente, passar a base antes de aplicar o esmalte. Eu conheço pessoas que não passam base antes de aplicar o esmalte, sério. Primeiro que a sua unha não vai ficar protegida contra aquele esmalte que vai vir sobre a sua unha. E também, gente, o esmalte não dura nada quando a gente não passa base. Então a primeira dica que eu quero trazer pra vocês é essa. Passe base antes de aplicar o esmalte. E, gente, a base que eu quero trazer pra vocês... Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês, na descrição do vídeo, uma base de alho que eu já indiquei pra vocês aqui no canal. Que é o que deu super resultado na minha unha e que começou a deixar ela durinha. E começou a deixar ela... É... Não deixar ela quebrar mais, certo? Então eu vou deixar aqui pra vocês assistirem, gente. Que é uma base super baratinha. Que é de alho e base só. E é pra vocês passarem toda semana que eu acho que dá um resultado incrível. Então não esqueçam. Usar a base de alho, que eu vou deixar aqui pra vocês verem no vídeo. Vocês já assistiram. Muito obrigada. E passar o esmalte... Passar a base antes do esmalte ser aplicado. Deu pra entender, né? A segunda dica que eu quero trazer pra vocês é que é uma coisa, assim, que a gente não faz muito. Mas eu acho que... Eu quero falar pra vocês porque eu acho que vai dar certo, tá? A segunda dica é a seguinte, gente. Toda vez que vocês forem fazer alguma atividade doméstica, seja... Passar pano na casa, seja lavar louro. Ah, doeu. Seja passar pano na casa, seja lavar louça. Gente, sempre coloca uma luva de borracha, sabe? Pra proteger suas unhas, pra elas não ficarem muito molhengas, sabe? Porque se elas já estão moles, se vocês ficam molhando elas toda hora, elas vão acabar quebrando. Então, assim, coloca uma luva de borracha pra proteger suas unhas, que vocês vão ver, gente. Que elas vão começar a endurecer, porque vocês vão ficar molhando ela toda hora, né? Toda vez que a gente tá fazendo alguma atividade doméstica, sempre molha ela muitas vezes. Então, tenta evitar isso. Coloca uma luva que vocês vão ver que o esmalte de vocês vão durar e a unha de vocês vão começar a ficar dura. A terceira dica que eu quero trazer pra vocês, gente, é que muita gente acha que não é verdade, mas é sim. Sua alimentação influencia muito no crescimento das suas unhas, em como ela tá crescendo ou não, enquanto ela tá quebrando ou não. Então, tenta consumir produtos que tenham vitamina A. A vitamina A ajuda muito a endurecer a sua unha, ajuda muito no cabelo, então eu acho que vai dar um resultado incrível. Toda vez que vocês forem se alimentar, procurem produtos, é só jogar lá no Google, frutas, alimentação, que tem vitamina A. Tenta consumir esses alimentos que a unha de vocês vão começar a ficar diferente, né? Porque se vocês comerem só porcaria, o que a unha de vocês vão absorver, né? A quarta dica que eu quero trazer pra vocês é não usem removedores de esmaltes que contenham acetona, porque a acetona enfraquece a unha. Nayara, eu já sabia disso, né, gente? Mas tem gente que não sabe, então eu acho que é uma dica, assim, incrível, que pode te dar um resultado lá na frente muito melhor. A acetona enfraquece muita unha, então existe vários removedores mega baratinhos que vocês podem usar que não enfraquecem a unha, tá? Siga essa dica aí que vocês vão amar. Gente, a quinta dica que eu quero trazer pra vocês, que é uma coisa que eu tô tentando muito fazer, e pra mim é muito difícil, gente. Eu amo deixar a minha unha com o esmalte, sabe? E eu sempre, quando eu vou fazer a unha, eu tiro, assim, de noite pra eu fazer de manhã, entendeu? Então, assim, é uma coisa que não pode ser feita nunca. Tenta tirar pelo menos uns dois dias antes de vocês pintarem a unha de novo pra unha de vocês respirarem. A unha precisa respirar puro, sabe? Ela precisa ficar pelo menos de um a dois dias sem esmalte pra ela conseguir respirar, pra não começar a dar mancha, principalmente na minha unha do pé, gente. Eu deixo o esmalte direto e só tiro na hora de eu ir fazer a unha, e, gente, minha unha começa a ficar toda manchadinha de branco. Então, assim, a maioria das vezes que a sua unha tá manchada de branco, essas coisas e tal, ela é por causa disso, porque você esquece, você não tira o esmalte antes de fazer, e a sua unha precisa respirar, entendeu? Então, deixe a sua unha respirar pelo menos uns dois dias antes de você passar o esmalte novamente. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixe seu joinha, não esqueça de se inscrever aqui no canal e participar do sorteio que eu estou fazendo aqui nesse canal, tá, gente? Corre lá participar que o sorteio vai ser dia 30 de agosto. Gente, não enjoa de mim, tá? Porque eu só tô fazendo vídeo de atendida, não. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!